Olá, eu sou a Lu, e hoje nós vamos pintar mais um vídeo natalino, uma bengala de doce. Esse é o risco, bem fácil, fácil, fácil. Nós vamos começar pela bengala, que está por baixo. Vou usar branco e vermelho, que é o tradicional e eu amo. Eu vou começar aqui por baixo, com o branco aqui na nossa pontinha. Vou começar aqui nesse pedacinho, bem pequenininho, estou usando o pincel 2, a paradinho. Então, um branco, um vermelho, o próximo branco de novo. Eu vou preencher mesmo, tá? Fazer um pedaço pra você ver, porque na sequência é tudo igual. Pulo um, faço o outro. E vou fazer, pulo um e faço o outro. Quase coloquei ali. Ó, tô preenchendo, espalho bem direitinho, pulo um, faço o outro. Aqui vai pular um e tem um pedacinho aqui, ó, que eu vou colocar embaixo aqui do laço. Termina ali com o branco. Bem espalhadinho. Agora, eu lavo o meu pincel, seco bem e vou colocar o vermelho escarlate no outro espaço. Também, bem direitinho. Você percebeu que ele não é reto. Ele tem uma curvatura, tanto aqui quanto aqui. Então, por favor, siga o risco bem direitinho. Que ela vai ficar parecendo retorcida. Pronto. Eu acabei de preencher esse espaço, esse pedacinho. Agora, com o pincel seco e limpo, eu vou fazer o seguinte, ó. Comecei aqui, a minha tinta ainda tá úmida. Aí, eu puxo uma sombra de vermelho, assim, pra cima do branco. Ó, eu puxo aqui. Olha que aqui, ó, acho que até já secou. Então, eu vou pôr um pouquinho de tinta. Eu venho e subo com o vermelho bem em cima do risco. Depois, esse daqui, ó, eu desço com o vermelho. Tá vendo como vai ficar? Ah, não ficou muito legal. Eu vou arrumar. Aqui, só um pedacinho. O movimento é esse. Subo aqui. E desço aqui. Subo aqui. E desço aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui no branco, que eu invadi. Se ficar um pouquinho de sombra avermelhada, não tem problema. Você viu como dá pra arrumar? O vermelhinho bem, pincel bem de pezinho. É bem simples, fica bem decorativo. Vermelho, tudo de bom. Você pode pegar um pouquinho do branco e bem no meio desse gordinho vermelho, você dá assim, uma pinceladinha, ó. Depois, você dá uma esfumaçadinha. Tem que ser assim, meio atravessadinho, tá? Acompanhando o desenho. Ó, vai fazer um pouquinho de luz. Aqui embaixo, eu posso até terminar aqui com o vermelho também, pra não ficar a linha aparecendo ali. Vou terminar lá em cima. Com o mesmo pincel, eu vou usar o verde pinheiro, pegando a tinta só de um lado, ó. Pego assim. Aí, eu vou passar aqui, ó, fazendo esses risquinhos. Tem gente que gosta de fazer com o pincel zero. Eu gosto de fazer com o pincel um pouquinho maior. Esse verdinho, ele tá por trás, tá? Então, não pode sujar aqui. É, eu gosto de fazer com o pincel um pouquinho maior, porque daí ele fica mais cheio no meio. E eu só tenho pontinhas. Se quiser, pode aproveitar o pincel zero, pra acrescentar pontinhas. Aqui, ó, tem que diminuir, tá? Ó, porque ele tá saindo lá do outro lado. Então, ele não vai crescer aqui. E aqui, a gente tem que ir sumindo, mais ou menos, na mesma largura, ó. Então, essa parte aqui toda vai ficar verdinho. Não deixe uma linha branca aqui, entre o verde e a bengala. Aqui, contorno as bolinhas. Com o verde, preenchendo mesmo, porque aqui vai ficar uma área bem escura. Pois a gente tem três galhinhos de pinheiro que se encontram. Então, vai ficar bem escurinho. Ó, deixei as bolinhas. E já vou fazer esse aqui. Cada um tem o seu jeitinho de fazer galho de pinheiro. Eu gosto de fazer assim. Faço mais esse aqui. Aqui no cantinho também, ó, bem escurinho. Aqui, eu vou deixar o espaço da bolinha. Esse daqui é um pouquinho mais curto. E viu como eu vou pegando tinta ali, direto? E vou batendo e deixando pontas. Assim, procura deixar as bolinhas todas mais ou menos no mesmo tamanho. Agora sim, com o pincel zero e o amarelo-limão, eu posso fazer alguns risquinhos. Olha como ilumina. Aqui, ó, veja. A linha continua do lado de lá. Lembrando que tudo você deve experimentar. Se você não consegue de um jeito, tenta de outro. Mas não desista. Olha, tá vendo? Eu fiz com o pincel zero. Se eu quiser, posso pegar o verde pinheiro novamente e posso fazer pontinhas do verde pinheiro. Vendo, olha, vai ficar bem mais espetadinho. Você só não pode fazer como se fosse uma espinha de peixe. Só um risco no meio e alguns, assim, para os lados. Porque o galinho de pinheiro, geralmente, ele tem muitos, muitas pontinhas. Depois eu faço o outro. A bolinha vermelha, vou usar o próprio vermelho escarlate. Encho. E nesse caso aqui, eu vou só colocar um ponto de luz. Um ponto de luz. Assim. Porque depois eu vou contornar isso daqui com o glitter. Então, ele é pequenininho, não preciso nem fazer. Olha, minha bolinha ficou meio comprida. Estou consertando aqui, ó, com o verde. Olha, terminei ali. Agora, vamos para as duas pernas do laço. Eu vou preencher com o vermelho escarlate. As duas pontas preenchidas, nós vamos fazer uma sombra com o verde pinheiro. Aqui, porque está por trás, ó, toda essa área. Aqui vai ficar escurinha. O verde pinheiro é a sombra perfeita para o... Já, você viu que aqui eu preenchi até nas bolinhas. Porque esse espaço aqui, ó, é o pinheiro que vai passar por cima. Então, eu já deixei para o verde. Opa. Aqui, eu já vou puxar, são galhinhos. Contorno as bolinhas. Esse espaço aqui, ó, o pinheiro, ele está por cima do laço. Então, ao invés de fazer aquela sombra, eu já vou colocar galhinhos. Assim, vai ficar aparecendo alguma coisinha embaixo do vermelho. E já vou sair com galhinho para lá. Aqui, ó, o centro e os galhinhos. Você viu que aqui a cor ficou diferente. Depois a gente volta ali. Agora, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Vou puxar para trás. E desse lado aqui também. Vou colocar aqui bem na beira. Não precisa inteiro, tá? Coloquei só aqui nessa parte mais de dentro. Vou puxar um pouquinho para trás. Aqui nós temos duas linhas. Vou colocar assim, ó. Duas linhas de verde. E agora, eu vou colocar uma assim e uma assim. Vou fazer esse laço meio xadrez. Vai pegar uma pontinha também. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Vou pôr uma linha aqui e vou pôr uma linha aqui. E depois vou fazer assim. Deixa secando um pouco. A gente volta depois fazer acabamento aqui. Enquanto isso, eu vou preencher os dois, as duas, essas outras duas partes do laço. Colocando pintinhas aqui. E agora, nós vamos colocar a sombra aqui no laço. Então, um pouquinho do verde pinheiro. Tá vendo? Essa curva. Dentro dessa curva, vai ficar escurinho. Aí, você vem sumindo. Me perdoem, mas a luz tá bem... A minha luz natural já tá indo embora. Então, eu tô correndo um pouco. Mas eu acho que dá pra acompanhar. Ó, aqui é a mesma coisa. Aqui embaixo. E depois, bem em cima aqui, ó, dessas linhas. Isso daqui, eu vou dar uma franzidinha, assim. E agora, eu vou fazer uma linha aqui. Vou fazer aqui, vou desencontrar. Assim, ó. Tá vendo aqui? Esse meio, puxei. Vou puxar uma outra linha ali. O lado de cá, também. Eu vou puxar essa linha. Pra fazer o... Esse riscado. Eu vou puxar outra linha aqui. Depois, aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Tô fazendo redondinho. Assim, aqui. Vou colocar um bem aqui pra você ver. Ó. Assim. Saio dali e venho pra cá. Não precisa encontrar. Aqui. Ainda dá mais um. Aqui, eu vou fazer esse movimento. Então, vou sair daqui e vou pra lá. Ó. Não faça uma linha reta, porque isso aqui tem movimento. E aqui dentro, posso fazer assim, ó. Ao contrário. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo, agora. Eu vou passar de leve em cima desse verde pinheiro. Ó. Não é uma linha inteira. Pode ficar falhadinho. Aqui não, porque aqui é contorno, tá? É só onde tem... Esse verde de xadrez aqui. Aqui. Aqui não. Aqui eu tenho que passar. Você viu que eu tô passando uma pinceladinha mesmo, assim, bem pequenininha. Bem pouquinho. É só pra marcar essa área. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui eu vou pôr um assim. E do lado de cá também. Pronto. Um laço xadrez. Um laço xadrez. Eu vou usar um pouquinho do azul caribe. E agora eu vou colocar no pratinho. Vou pegar um pincel maior. Pincel número 10. Uma gotinha de água. Uma pincelada de azul caribe. Vou dar uma diluída. Só pra essa tinta ficar mais fina e penetrar mais no tecido, fazendo quase que uma mancha. É com isso que eu vou fazer o fundo. Então, pega um pouquinho do azul no pincel. Eu vou colocar essa tinta aqui, ó. E vou fazer assim. É um batidinho, na verdade. Eu tô trabalhando com o pincel fazendo isso aqui, ó. Tá? No cantinho. Não vou sair pra fora. É só um pouquinho assim nos cantinhos. Como a tinta, ela tá bem úmida. Então, não tem problema você colocar pouca tinta. Porque ela não vai desbotar. Ela não vai sair do tecido. Estou colocando mesmo. Só o peso do pincel. Um pouquinho aqui. Não vou contornar isso daqui. Vou colocar o amarelinho aqui, ó. Nesse galinho. Depois que secar, se precisar, eu reforço um pouquinho aqui o verde. E pra finalizar nos verdinhos, com o pincel zero. Ó, encho ele de branco, tá? Dou uma carregadinha. Bem no centro, eu vou colocar um, assim, ó. Umas manchinhas simulando uma neve acumulada. Não coloque, assim, três pontinhos e pare e coloque mais três. Não, põe uma manchinha mesmo, ó. Engorda um pouquinho a manchinha. E elas não tem que ficar iguais, tá? Parilhas. Vou pôr o branquinho aqui, depois não vai dar pra pôr o verde. Mas eu acredito que o branquinho já vai disfarçar. Um pouquinho aqui. Agora, eu espero secar e passo o glitter. O glitter, eu vou trabalhar inteiro aqui, as bolinhas e o laço. Todo o contorno. Olha só como ficou. Enfeitadinho com glitter. Eu achei que ficou lindo. Bem simples, bem fácil. E o risco, você já encontra disponível na minha página. www.sonalupinturas.com.br E até o próximo.